O corredor de ônibus do Jardim Dora, no Distrito de Palmeiras, está passando por recuperação asfáltica. O corredor é formado pela Estrada do Ginza, Rua Hortência Ribeiro da Cruz e Rua José Calone. Por aqui, também já está sendo feita a limpeza das valas existentes para contribuir com a drenagem e instalações da tubulação de águas pluviais nos locais onde ainda não tem. Na sequência, os trabalhos de nivelamento e cascalhamento chegarão às vias do Jardim Novo Horizonte e também do Jardim Alto do Boa Vista. Com isso, ao todo, nos três bairros, serão 22 ruas contempladas. Os locais também terão troca de lâmpadas, sinalização das vias com pinturas de postes, guias e sarjetas e identificação das ruas, com instalação de placas com nomes de ruas e avenidas para facilitar a localização. Você e a Prefeitura de Suzano, colocando a cidade em ordem para Suzano andar para frente.